Você tá enganada, meu bem. Não é nada disso. Você tava trabalhando. Benzinho, abre a porta. A porta. A Eucatex apresenta lacra, a porta que faz mais do que abrir e fechar. Lacra abre, fecha, dura, economiza e decora. Você não vai abrir a porta, não é? Então lá vou eu. Com a lacra você sempre vai bater na porta certa. A sua sorte é essa porta ser muito bonita, porque senão eu arrebentava esta porta. Portas Lacra. Tecnologia Eucatex.